Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é esse aí, Fatal Fury 2, a versão do Mega Drive. Bom, esse game foi lançado em 1994 para o Mega Drive e chegou já bem atrasado, pois o game Fatal Fury 2 do arcade foi lançado em 92. Em 94 a gente já tinha até o Fatal Fury Special, então essa versão chegou bem atrasada. Bom, esse game trouxe algumas novidades para compensar, principalmente a possibilidade de jogar com chefões no Versus, para você jogar contra um amigo. E também um sistema de combos diferente, onde é possível fazer bem mais acertos, hits, do que na versão original do game para o arcade. Um sistema de combo bem interessante, um pouco difícil de aplicar em alguns momentos para alguns personagens, Mas ficou bastante interessante. Bom, o vídeo não é de conversa fiada, o vídeo é de pancadaria. Então vamos embora lá. Estamos aí na tela do Options, e o game tem uma particularidade, o final só aparece se virarmos no Hard, né? Então vamos ter que virar no Hard isso aqui. Vamos botar na velocidade má, temos 3 velocidades para escolher, né? Lenta, normal e a rápida, eu prefiro jogar sempre na velocidade rápida. Esse é um jogo que eu estou sempre jogando, apesar do tempo, né? E da facilidade de jogar em emuladores, mas é uma versão que eu gosto pra caramba, até pelas particularidades dela, né? Como por exemplo o sistema de combos, que não tem nesse arcade, né? Não tem no original do arcade, nem no Super Nintendo, né? É um sistema um pouco diferenciado aqui, onde dá para fazer mais hits, né? Bom, vamos lá então? Vamos lá direto então para a pancadaria. E aí temos aí os 8 personagens principais do game, né? Temos todos eles aqui, igual no arcade, no Terry, Andy, Joe, Kim, o Shang e o Gordin, né? Esse Jubei, esse mestre louco aqui. O Big Beer, que era o Raiden no primeiro Fatal Fury, pra quem não sabe, né? E a Mai Shiranui, a maravilhosa Mai Shiranui. Bom, vamos jogar com o Terry Luga, que é o meu personagem favorito em toda a série Fatal Fury, né? Vamos lá então? Vamos pegar o Andy de cara, olha só. E aí vemos que ele já começa arrebentando, né? Esse é um jogo que tem que ter muito cuidado, porque ele parece ser fácil, mas não é fácil não, cara. É um joguinho bem difícil. Inclusive eu costumo escolher uma ordem diferente dessa daí, que eu acabei apertando sem querer, cara. Ah, sai para lá. E aí, ó. Uma das primeiras adições boas desse jogo. Você não precisa usar dois botões pra fazer o especial, digamos. O especial do Terry, né? Era aplicado como? Era um C pra frente, um C pra trás. É... E você apertava dois botões. O soco forte e o chute fraco. Nessa versão, você não precisa apertar os dois botões. Basta apertar apenas o soco forte, né? Isso vale pra todos os personagens. Aqueles que usam dois botões de chute, como o especial do Kim, né? Um C pra trás e um C pra frente. No original, com dois chutes, aqui é apenas um chute. O especial do Terry é a mesma coisa. Você só precisa estar com a energia piscando, né? E aí vemos que o jogo ganhou uma pequena barra lá em cima, né? Onde separa a energia do resto da tela, né? É uma das perdas em relação ao original do arcade. Inclusive também a do Super Nintendo, né? Ah, e aí o... O Andy querendo me arrebentar, cara. Ele me bombou. Zerável. Aqui, ó. O problema é ele fazer ele cair no especial. Nossa. Ah, pegou. Pegou. Queria fazer o especial, mas pegou a magiazinha mesmo. Tá bom. Nessa dificuldade, o jogo, ele dá um salto enorme de dificuldade em relação aos modos normais, né? É bem difícil, né? Não é muito fácil, não. Esse game também, cara, eu vou falar. Ele é... Cara, ele também teve umas perdas gráficas, assim, meio cabulosas, né? Esse jogo, ele tem 24 megas, né? Essa versão do Mega Drive. Em relação ao do Super Nintendo, houve até um ganho em relação a isso. Porque a do Super Nintendo, ela tem apenas 20 megas. Então, essa daqui, teoricamente, ainda teria até mais coisas, né? E eles incluíram, né? Eles, acho que eles usaram esses megas a mais pra dar uma melhorada na velocidade do jogo e na jogabilidade, né? Cara, esse gordinho é chato, mano. Não vai dar mole pra ele, não. Os gráficos, como vocês veem, né? Pra quem conhece a versão do Neo Geo e até do Super Nintendo, né? Percebe que houve algumas diferenças gráficas grandes, né? Principalmente algumas fases que perdeu algum parallax, detalhamento. Principalmente a fase do End, né? Aquela que a gente estava ali, tem um parallax bem bonito no original. E até no Super Nintendo, no Mega Drive, foi suprimido. Ficou apenas um plano ali, de fundo, ali, separando. Uma coisa que eu gosto nessa versão, são as músicas dela. Eu gosto muito das músicas dessa versão. E apesar até do Fatal Fruit Special do Super Nintendo, ela ostentar aquele logo do Double Surround, né? Usar efeitos de Double Surround no som. As músicas são muito ruins. Elas são quase descaracterizadas. Você quase não consegue identificar as músicas do jogo, né? As músicas dos personagens, do cenário. De tão descaracterizadas que elas ficaram, né? Tem aquele efeito de eco ali, né? O chamado Reverby, né? E ficou horroroso no Super Nintendo, cara. É um dos piores efeitos Reverby que eu já vi na minha vida. Aquela que foi usada no Fatal Fruit Special do Super Nintendo. E as músicas também ficaram perdendo completamente a essência, né? Nem parecem as músicas do game, né? E a versão do Mega Drive, ela já trouxe aquele batidão, né? De arcade, inclusive com a bateria forte, né? Coisa bem própria dos arcades mesmo, né? Do próprio Neo Geo também, né? Aquela bateria forte, né? Aquele som FM bem potente, né? E o Mega Drive, apesar das perdas, né? Inclusive sonoras. Trouxe também essa característica que é interessantíssima. E a Maya aí já mostrando a que veio, né? Ela é especialista em agarrões. E ela é muito chata, cara. É muito rápida, cara. Ó, minha energia já tá piscando. Torcer pra ela cair aqui. Ah, caiu. Vem. Ó, que delícia. Toma. É muito mais fácil fazer o especial com um botãozinho só, cara. Essa versão do Mega ficou muito legal essa adição, cara. Bom, como eu tô jogando na dificuldade mais alta, né? Vocês vão ver que eu vou fazer realmente o básico do começo ao fim. Porque não é fácil. É fazer o combo que eu falei pra vocês, né? Que dá pra ir encaixando vários combos. Olha ali, ó. Fiz agora. Tipo ali um combo, uma espécie de combo corrente, né? Uma banda com um chute fraco. E depois o chute forte na sequência. Quase um combo corrente, igual o do Shutter Zero, né? Agora vai ser muito difícil encaixar isso. Jogando na dificuldade máxima, né? Pra poder ver o final, né? Porque senão o jogo não tem final. A gente vai virar e vai aparecer só letrinha, mandando virar na dificuldade mais alta. Ai! Miserável! Ah, não pegou. Jogar. Agora. Ah! Ela me jogou! Ah! Miserável! Pé aqui! Ah, morreu. Morreu de magiazinha normal, mas morreu. O importante é isso. Essa fase também ficou com um gráfico um pouco, né? Um pouco grosso demais ali, os traços, né? É um probleminha que aconteceu nessa versão também, na transição também, né? Parece que a resolução ficou muito grossa, né? Os traços dos personagens. Nada que estrague o jogo por completo, né? Nada que vá falar que o jogo é feio, né? O jogo é bonito. Mas houve essas diferenças aí em relação ao original. E aí temos o Joe, né? Temos o Joe e Dash. Um dos três personagens principais aí que estão na série desde o começo. Desde que ela veio ao mundo, né? E aqui temos uma setzinha, né? Fica jogando magia, ele vai dar o Tiger Kick. E você vai lá e dá um chute, ou arremessa ele, né? E aqui, ó. Ah, não tinha energia pra fazer. Um dos combos que dá pra fazer. Quando o cara bola, né? Você dá um soco de dois tempos e já emenda com o Burn Echo, né? Aquela C pra trás com o soco. Pra pegar quatro hits ali. Uma coisa exclusiva dessa versão do Mega também. É um combi que dá pra fazer só aqui na versão do Mega, né? Não dá pra emendar em nenhuma outra. O soco de dois tempos com o Burn Echo. Ai! Miserável! Partiu com o macetinho só. Ah, bolou. Agora ele tem energia pra tomar. Ali, ó. Pegou três, mas... Dá pra pegar até quatro isso ali. Vai, dá pro Tiger Kick. Não quer dar o Tiger Kick, não. Eu morrei no cantinho, então. Esse cenário foi um dos que ficaram mais fiéis, né? A versão do Mega tem o Parallax dele direitinho, né? Legal essas transições também, né? Onde aparece ali, né? Ficou em algumas versões, né? A versão do Super Nintendo, ela deu uma suprimida em algumas delas, né? Que vocês vão ver, né? Quando passa, principalmente pra parte dos chefões, né? Essas coisas assim. E aí temos a fase do Jubei. Eu sempre gosto de ficar limpando essa fase ali toda. Por quê? Pode acontecer de você ir lá pro canto. Se você não tiver destruído aquelas coisas ali, aquelas pinturas, Realmente vai atrapalhar. Porque você fica sem enxergar. Ai, ele deu o pilão dele, cara. Ele é muito chato. Bom, agora já limpamos tudo aqui. Cara, tem que ter cuidado com o especial dele, cara. O bicho chato, cara. Eu geralmente faço isso. Manda magia, E depois esse chute dele aqui. Geralmente consigo acertar. É a tática mais... Ah, ele deu o especial dele, cara. Arrancou tudo. Meu Deus. Bicho roubão, cara. Bicho roubão, cara. Meu Deus. Tá vendo, né? Tá vendo que não é mole. E aí temos que voltar a destruir tudo de novo ali. Pra não ficar, de repente, preso ali. Miserável. E aí temos aqui também a troca de planos. Coisas que eu esqueci de notar. De contar, né? A versão do Super Nintendo. Pelo menos no Fatal Fury 2. Ele não tem esse recurso. Foi suprimido, né? No Fatal Fury... 2 ou Fatal Fury 1? Um deles aí foi suprimido. Esse modo aí, se não me engano, né? Acho que era no Fatal Fury 1. Tô falando besteira. No Fatal Fury 2 tem. Acho que tem sim. Que hora dessa eu vou trazer ele também. Pra gente conferir, né? Essas diferenças aí. Agora eu não tô lembrando. Eu tenho quase certeza que no Fatal Fury 1, né? Foi suprimido. Essa mudança de planos. O Fatal Fury 2 tem. Falou uma bobagem. Porque não tem o zoom, né? Nenhuma versão dela. No Neo Geo, quando fazia essa mudança de planos. Os personagens davam um zoom, né? Pra trás, ali. Ou pra frente, né? Ah, miserável. Ah, pelo amor de Deus. Pegou. Ai, meu Deus. Ah, ele não vai fazer especial, não. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O Capistar vindo ali com uma sanha. Um sangue nos olhos, mano. Pra me matar. Miserável. Velhinho infernal, cara. Esse velhinho ali. Meu Deus. Vou quebrar logo aqui, pelo menos um pedaço. Pra ficar livre aqui, caso... Ah, nem sempre ganho. A gente nota que fica aqui, cara. A gente fica dando pulinho pra trás, cara. Também atrapalha demais, cara. Ó, nunca a gente ganha, cara. Ah, cara de roubar, desgraçado. Tá longe dele. Magia. Agora a energia ficou pro mínimo. Ah, não. Ele não fez isso, não, cara. Pensava que tivesse dado especial, cara. Caraca, dá sorte, cara. O bicho fez de tudo pra me ganhar, cara. Miserável. Até especial tomei ele dele, cara. Maldito. E aí vamos enfrentar o nosso clone. O nosso amigo aí. O Terry Boger também. Vamos lá. Terry com a camisa azul. E vamos lá. Outra coisa que alguns podem notar é que alguns cenários, né? Parece ter ficado além das introduções, né? Que perdeu. Essa fase tem uma introdução. Ele saindo da estação de trem, né? O trem saindo da estação. Também foi suprimido também na versão de Mega. Mas também na do Super Nintendo também foi também. Ah, miserável. Pegou ali uma pontinha na mão, cara. Não pode errar o tempo da magia. Ah, miserável. Escapa, cara. Ó, agora. O bicho dando especial. Mais um taco. Bolor. Não pode nem brincar, cara. Arremesso. Tchau. Não pode nem brincar, cara. Magia fraca. E arremesso. Bom combo, né? Mas é bom não arriscar. Já estamos chegando perto das últimas lutas. A máquina vai começar a pelar. Como se não houvesse amanhã, né? Tem que calcular bem a distância ali. Porque senão a pontinha da mão dele pega ali na hora que ele sobe com o Ryzen Cap. Ele pegou tudo, ó. Ai, pegou, viu? A pontinha dela. E a máquina, não dá mole não. Ela dá especial mesmo. Porque o Coco Ninja piscando. Eles vão dar especial, cara. Saiba disso. E aí, tchau, meu clone. E agora o Big Beer. Cara, esse cara era o bicho, cara. No Fatal Fury 1, né? Ou no Raiden, né? Na época que ele ainda era o Raiden. Ai. Será, gente? Não é tão difícil quanto alguns outros aqui nesse jogo, mas... Ó. É só eu falar, cara. É sempre assim. Fala que o bicho não é difícil, ele rouba. Ele arranca muito sangue, cara. Tem uma técnica parecida com a do Jubei. Tem que jogar mais... Ó. Jogando especial, maluco. Matou. Jogar uma magia fraca. E depois aquele C pra trás, terminando em diagonal com um chute, né? Pra ele dar aquela voadora com... O chute, né? Aquela cambalhota no ar com chute no inimigo, né? É uma das táticas pra vencer o Big B. Essa aí, cara. Uma das mais efetivas, ó. O negócio é não errar o movimento. E o time, né? Porque tem um time pra fazer esse golpe. Isso. Quatro hits, viu? Isso, viu? Porque a magia pega embaixo, se ele aceitar... E vai pegar... Com o bando, né? Também com... Aquele golpe ali do chute, né? Então vai pegar tudo. Vai pegar a magia e aquela perna em dois tempos, né? Vai pegar três hits e o cara geralmente bola. Se ele já tiver sido acertado mais uma vez, né? E agora, cara... É o King Capuan. Facilmente um dos personagens mais difíceis desse jogo. Vamos ver, né? Ele é o último agora. Depois a gente vai pros chefes. Vamos ver o que vai ser. Porque esse cara aqui... É apelão demais, malandro. Ó, o que eu tô falando? Ele tudo, ele escapa... Fazendo aquele... Aquele golpe em cima. Inclusive eu gosto de escolher ele primeiro. Primeiro inimigo. Porque... Pra não enfrentar ele assim, como o último. Pegou tudo, cara. Muito bom. Muito bom. Pegou tudo. Dei sorte, cara. Dei sorte. Não costuma aceitar assim tão facilmente. Uma coisa legal é que mantiveram, né? A transição de dia, tarde e noite. Também na versão do Mega Drive, né? Isso aí... Na versão do Sega CD, infelizmente, a gente perdeu, né? Na versão do Factor Special do Sega CD, a gente perdeu, foi uma das perdas que a gente teve, na conversão. Ai meu Deus. Não posso perder esse round pra ele, cara. Se eu perder esse round, provavelmente eu vou perder a luta. Ele não é fácil. Ah, ainda tem esse lance do golpe equivalente que os caras fazem, cara. E é difícil demais a gente fazer, cara. A máquina faz uma facilidade enorme. Ó. Ainda tem arremesso. O que eu fizer ele tira, malandro. Ai meu Deus. Matou. Meu Deus do céu, cara. Ele é muito chato, cara. Ele tem praticamente golpe a tudo. Se tu pular aquela gilete. Se você ficar parado, ou tentar ir pra cima dele, ele vem com aquele pezinho no chão. Cara, ele é muito chato. Muito chato mesmo. Facilmente, ó. Ele tirou minha banda com a banda dele. Por aí você tira, né? Olha ele. Ops. Tem que tentar ser... Ah, meu Deus. Ele tirou, cara. O especial, cara. Miserável, cara. Ele ia dar o... Especial do Terri. Vamos continuar. Fazer o que, né? Não gosto de enfrentar ele por último, Claudius. Ele sempre rouba demais, cara. Sempre gosto de escolher como primeiro. Bem mole nessa escolha. Ele tira praticamente tudo que a gente faz. E escapa, né? Também, né? Rolando no chão. Vamos tirar uma vez, né? Ele não respeita nada da gente, cara. Meu Deus. Ele me joga, cara. Ele me joga, cara. Meu Deus do céu. Que isso, cara. Ah, morreu de dois. Morreu de dois. Doblecou. Pelo amor de Deus. Pô. Brincadeira, cara. Caraca, o bicho é um... Demônio, mano. O negócio é tentar derrubar ele com algum golpe. Depois fazer aquele macete. Ó, magia. E isso aqui. Até o final. Até ele bolar. Ele é muito chato, cara. Maluco, ele é muito doido, cara. Caraca, vocês viram o que ele faz? Pegou, malandro. Miserável. Cara, o bicho não fez isso não, cara. É um combo que o bicho fez, irmão. Ele fez o especial. Ele fez o especial. Ele me matou de especial. Não é possível, cara. Caraca, que bicho nojento, cara. Por que que eu fui deixar esse bicho vir por último, cara. Maluco, ele é o Demon. Pega, isso. Pô, mudou de plano por quê? Isso. Ficou tudo agora. Ah, malandro. Vai sofrer. Por muito que os combos, eles não tiram tanto sangue quanto você possa imaginar. Os combos, na verdade, são mais uma coisa estética mesmo, pra você brincar mesmo. Caraca, ele fez o especial dele, irmão. Serviu? O bicho quer me matar, maluco. O bicho quer me matar, cara. Caraca, não tira nada, maluco. Caraca, o bicho tá apelando muito, mano. Dá tempo nem de brincar, cara. Agora é o último. Agora é a verra. Vamos ver como é que vai vir esse bicho, ó. Chegou a virar de novo. Passamos a mano do gato lutando. O bicho consegue, cara. Ele consegue fazer tudo o que ele quer, cara. Ali não pode fazer isso não, cara. Perda. Caraca, ele desbolou rapidamente. Zerado. Ali não pode fazer isso, cara. Vem pular em cima disso aqui, ó. Isso, pula em cima disso aqui, desgraçado. Olha o Gaze na tua cara, desgraçado. O bicho me fez perder, eu continuo aí, cara. Brincadeira. Aí essa agora, né? As cutscene, né? Mostrando ali, ó. O pé do cara que arrebentou os outros jogos. São outros lutadores, né? Aqueles dois ali que estão caídos, né? Se não me engano é o Hawajah e o outro eu não lembro qual é o nome. E o pé do homem que derrotou eles ali. E agora a gente vai enfrentar um dos guarda-costas dele, ó. Que é um dos chefes finais agora do jogo. É o Billy Kane, né? É um personagem que virou um clássico aí também, né? Recorrente também na série King of Fighters também, né? E começou aqui em Fatal Fury 2. Foi a primeira aparição dele, né? Um dos guarda-costas do Gize, né? Do Gize, não. Do Wolfgang Krauser, né? Na verdade, acho que ele era do Gize também, né? Ele aparece também no Fatal Fury 1, né? Ele também está no Fatal Fury 1. Ele é um dos guarda-costas do Gize. E acho que vai trabalhar com o Krauser, né? Ah, malandro, não. Outro miserável. Ebolou. Acredita nisso? Caraca, ganhei na sorte. Power Gaze no vento pegou nele, ó. Paro. Caraca, deu um Power Gaze no vento ali. O bicho pulou em cima, cara. Eu estava com a luta perdida ali, completamente. Olha só, cara. Ele tira tudo de longe, cara. Contra esse cara aqui, bicho, eu não sei o que fazer. A única coisa que eu faço é deixar o sangue praticamente acabar. E... Começar a dar Power Gaze no vento. Ó. Raramente eu consigo fazer isso aqui. Fazer o cara bolar. Caraca, ele deu o especial dele. Meu Deus, meu. Deu duas vezes o especial dele, mano. Caraca, foi lindo, hein? Power Gaze dentro do especial dele, né, cara? Que ele pula com o bastão e dá, tipo, um Power Gaze também ali. Ó, e agora, novamente ali, ó. Agora aparecendo o Duke King e o Tung Fu Rui, né? Também pelas... As pernas ali, né? A bota ali do mesmo cara que derrotou os outros dois, né? Hawa Jai e o outro lá. E a gente vai mostrando, né? Vai aparecendo. E agora mais um dos guarda-posta dele, né? Vamos lá enfrentar agora o Axl Hawk. Contador de... De boxe. Esse carinha é chato, meu irmão. Tem uns combos, malandro. Que são chatos. Fora o especial dele, né? Que é roubadeira pura, né? Bolou. Tem um golpezinho? Dá pra botar o cara lá pra tomar um choque. Aí ele te joga o cara pro outro lado. Ele fica mandando as magias ali, cara. Que bloqueia, nossa. Então nessa parte aqui, que é onde tem essa cerca eletrificada, né? O ringue ali é cercado por uma cerca elétrica, né? Se a gente tentar, a gente não consegue mudar de plano. Mas a gente pode jogar o inimigo pra lá, né? Com algum golpe específico, né? Tem golpes que dá pra jogar o inimigo pra aquela cerca ali, né? Ou mudando-se de plano, né? Vamos jogar ele de novo lá? Ah, apertei o botão errado. Olha o especial dele, mano. Deu o especial dele, mano. A máquina usa com muita facilidade especial, cara. Fora os combos, né? Envoou até a proteção do dente dele ali. Bem legal. Os detalhes é que fazem a graça do jogo, né, cara? Ó, e agora já vemos ali, ó, o cara. Derrubou ali também o cara do pau-pau-café, né? Acho que é o Richard Meyer, né? Em pé ali de costa olhando pra ele, ali derrotado. E agora o último guarda-pau-pau-café, né? E agora o último guarda-pau-café dele, né? Loras Blood. Esse Loras Blood, ele também apareceu também no Hellbalt Special, né? Se não me engano, no Hellbalt Special. Também era um dos melhores lutadores ali daquele game, cara. Pô, sensacional ele. Ladrão toda vida. E aqui é mais um daqueles cenários, né? Que não pode mudar de plano. Então você tem que... Todo cuidado aqui. E aqui o macete nele, ó, é parecido com o do Terry, com o do End, né? Eu jogo uma magia, ele vai dar esse narigado ali pro alto. E você vai lá e dá um chute nele. É uma técnica que se você conseguir encaixar ela, ela é muito efetiva nesse jogo aí. Pelo menos em alguns personagens, né? No Joe também, né? O problema é começar na distância certa, ó. Você tem que fazer algum golpe que faça você encaixar ali na distância certa. Depois não errar o time, igual eu fiz agora, né? Ó. Esse parafuso dele que pega um monte de tempo, é nojento. Uma coisa que eu sei de falar, né? É a da jogabilidade, a resposta dos golpes, caramba. Porque no Super Nintendo a gente tinha um problema enorme com a resposta dos golpes, né? Tanto na Fatal Fury 2, quanto na Fatal Fury Special, né? Tinha um problema principalmente com o Rising Tackle, né? Que é praticamente uma ciência pra poder acertar o timing exato daquilo ali no Super Nintendo. No Mega Drive a gente não tem esse problema, a jogabilidade é praticamente perfeita, né, cara? Matéria de resposta dos golpes. Ah. Miserável, quer parar? Ele não quer. Você não errou o timing. Isso. Conseguimos. Vamos tranca o barranco, mas conseguimos ganhar. Quase que não ganha. Então aqui no Mega, né, cara? A gente tem a melhor versão, assim, em matéria de jogabilidade, né? E agora chegamos a ele, ó. Estava esperando por você. Você é forte o bastante pra me desafiar. Eu sou o Wolfgang Krauser. Olha. Cara, é agora, parceiro. Vamos enfrentar o Wolfgang Krauser. O cara que derrotou o Gizzi Howard. Bem legal essa introdução, né? E aí, agora o bicho pega, mano. Agora o bicho pega bonito, porque ele é o mais difícil de todos, mano. É realmente difícil de ganhar esse cara, mano. E não tem muita técnica pra ganhar ele, não. Porque ele tem golpes que pegam, como vocês viram ali, né? Tá tipo um counter. Ele tem essa magia que ele lança por cima e por baixo. É o estilo do Sagat, né? E fora essa pesada aí que vai pra tudo que é lado e não tem como escapar dela, cara. E fora essa aí. Ele fica pulando com um lado e por baixo igual um maluco pra escapar de tudo que ele dispara. Caraca, ganhei. A única coisa que ele dá pra fazer nele é isso aí. Esperar a energia ficar piscando, cara. E ficar dando esse Power Gaze aí. A porta é direito. Esperando que ele pule em cima disso ali. Não há o que fazer no Wolfgang Krauser. Ele é muito difícil. Raramente conseguimos encaixar algum golpe nele, cara. Foram pouquíssimas as vezes que eu consegui encaixar. Fazer alguma coisa especial dele, cara. Au, cara, até dava, cara. Dei mole, cara. Deu especial, cara. Caraca, mano. Essa roquete tá tocando ali no fundo, né, cara? Muito legal o cenário dele, cara. Essa opera, essa opera existe de verdade. Ela não foi feita exclusiva pro jogo, não. Só que agora eu não me lembro, cara. Esqueci de pesquisar. Esqueci de qual era essa música. Esqueci agora. Se vocês puderem comentar aí. Tá bom? Dá uma pesquisada. E dizer aí nos comentários. Cara, como é que eu vou ganhar isso, cara? Não há o que fazer. Aí! Vai pra cima. Vai pra cima. Não erra não, Terry. Pegou. Olha que ele caiu na minha armadilha. Pulou bem em cima do meu powergazer. Desgraçado. Então, Terry Boger se tornou o lutador mais forte do mundo, né? Uma pena que eu dei continue. Então, a gente perde o direito de ver uma das fotinhas que aparece no final, né, cara? Poxa, uma pena, cara. Não devia ter deixado o Kim Capuan por último, cara. Eu sabia que ele ia roubar, cara. Deberia até ter resetado, mas... Tudo bem. Aparecia só uma fotinha ali do Terra, comemorando ali, né? Acho que ele ia no papal café, né? E aparecendo ele ali tomando alguma coisa ali, comendo alguma coisa, bebendo algo ali também. Com o... Richard Maia, se não me engano, né? Uma pena, mas a gente não pôde ver essa fotinha. Mesmo jogando no hard, né? Tem que jogar no hard sem dar continue algum. É um dos critérios pra poder ver essa fotinha do final do jogo. Bom, galera. Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço se você gostou, né? Claro, já ia me esquecendo, né? Se você gostou, deixe o seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, por favor, se inscreva também. E não esqueça de dizer aí nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? Galera, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.